Oi, tudo bem? Meu nome é Gisele, eu tenho 32 anos, sou mãe de dois filhos, moro aqui no Rio de Janeiro. E quando eu comecei a fazer o curso foi uma coisa tão enriquecedora, foi uma coisa tão maravilhosa que me surpreendeu demais. A Louise é uma mãe, é uma pessoa que ela nasceu pra poder ensinar. É surpreendente, a Louise ela explica tudo muito, muito, muito bem explicado. Ela te pega pela mão e você consegue ver, sentir na fala dela, no jeito que ela trata a gente, o amor, o carinho, sabe, que ela tem por esse trabalho, que ela tem por essa área, o cuidado que ela teve com esse curso, o amor, o carinho e o cuidado que ela tem com a gente. Então assim, pra mim tá sendo muito, 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 muito bom de estar com vocês, de estar com ela, com a Louise e com as meninas do curso. E é isso, assim, minha experiência não podia estar sendo melhor, pra mim tá sendo muito bom mesmo, viu? Então é isso, esse é o meu depoimento sobre o curso, que eu tô gostando, recomendo muito. Quem puder, se não puder fazer agora, faz a próxima turma que abrir. Se não puder da próxima, faz de uma outra oportunidade, mas não deixem de fazer, porque realmente é um curso maravilhoso. É um curso que te abre muitas portas, é um curso que te gera muitas oportunidades e muitas possibilidades. Então, é isso. Boa noite. Tchau! Tchau!